Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minuto Cardiologia Responde. Eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, ecocardiografista e especialista em medicina interna. Hoje, a gente vai continuar aquela série de vídeos que a gente faz, tira dúvida, né, aqui dos nossos participantes. Eu vou tirar dúvida do nosso grupo, como sempre, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, do canal Minuto Cardiologia. Se você não participa desse grupo de WhatsApp, vai estar passando bem aqui, vou deixar pra vocês um QR Code, bem aqui, vai estar, vou deixar ele fixo, aqui, você aproxima a câmera do celular e você vai conseguir entrar através dele no nosso link lá também, pra entrar no grupo Minuto Cardiologia do WhatsApp. Se você tiver dificuldade com alguma coisa, vai estar na descrição desse vídeo também, você abre lá a descrição do vídeo, vai lá ver, você vai ver o link pra você entrar no nosso grupo. Então tá aqui, a gente tem um grupo, ele tá aqui, esse é o grupo oficial, tá galera, não caiam em pegadinhas, então pra evitar qualquer coisa, a gente tá aqui, ó, 195 participantes por enquanto, tá? Então esse é o nosso grupo correto, tá? Evita fake news aí, tiver grupos pequenininhos assim, foge porque tá cheio de golpe, tá bom? Então tá aqui novamente, esse é o nosso, deixa a câmera focar, tá? Esse é o nosso grupo oficial, tá? Tá aqui, é, ficou mais fácil. Pronto. Eu vou separar aqui, eu separei a verdade das perguntas, a gente combinou que eu ia responder a dúvida de todo mundo do grupo, né? Até as 3 horas da tarde. Então vamos lá. Pessoal, a pessoa perguntaram aqui, boa tarde doutor, a minha dúvida é a seguinte, as extracístoles... Pera, deixa eu entender aqui, tá? Ah, a minha dúvida é a seguinte, são as extracístoles, elas dão dor nas costas, no peito, às vezes com fraqueza, mal-estar, né? E elas têm tontura, ou só controla, ou elas abaixam a frequência, como é que funciona isso? Bom, vou tentar sintetizar pra vocês a pergunta dele, pra ficar um pouquinho mais fácil, né? Deixa eu só virar esse cafezinho aqui, galera, pra quem não gosta de café, eu adoro. Desculpa, bora lá. Então assim, o que ele perguntou aqui? Se as extracístoles causam dor, mal-estar, tá? Beleza. Então bora falar um pouquinho. Pessoal, é normal, sim, que as extracístoles, elas criem um certo desconforto, tá? Quando a pessoa tem extracistolia, o sol tá atorando, né? Quando as pessoas têm extracistolia, elas têm a sensação de palpitações, tá? A palpitação é um sintoma clássico de extracístole. É uma das principais motivos de o paciente procurar ajuda com o cardiologista. Pode dar mal-estar? Pode dar fraqueza? Pode ter tudo isso? Pode. Agora, é comum ela causar dor nas costas, dor nos peitos? Na verdade, sim. Dor? Dor mesmo? Não. Não é comum ela cursar com dor, tá? Por que eu tô falando isso? A gente não vai... A gente vai tentar focar nessa sensação de palpitações, que são mais comuns. Quando tem dor, a gente tem que investigar alguns motivos pra ter isso aí. Você não pode confundir sensação da palpitação com dor, tá? Tenta não confundir isso. Dor, realmente, ela levanta algumas suspeitas, porque as extracístolas, elas têm algumas causas. Por exemplo, a principal causa de extracístole hoje, no mundo de hoje, é a bendita da ansiedade, tá? Mas a gente tem outras causas. E até antes disso aí, a gente podia falar que antigamente, às vezes, as causas mais comuns, fora de estudos hormonais, tudinho, poderiam ser de causas isquêmicas. A gente tinha que procurar a causa isquêmica, que é o mais grave do negócio. Então, beleza. Vamos pensar aqui. Se você tem dor, a probabilidade... A probabilidade, veja só, a probabilidade de ser doença isquêmica é maior, tá? Então, a probabilidade de doença isquêmica é maior. Quer dizer que você tem doença isquêmica? Quer dizer que você tem artéria entupida? Não. Mas tem dor, tem que investigar. Então, não é normal ter dor na extracístola. É normal você ter aquela sensação, daquele balaio lá e pronto, acabou. Beleza? E aí, aproveitando o gancho, ele perguntou aqui também. E elas têm cura? Tem. A gente já falou muito sobre isso. Inclusive, eu quero que você acompanhe vários vídeos aqui no canal. Se tu não tá vendo os vídeos aqui do canal, tá perdendo. A gente tem uma maratona. Você vai ter que entrar lá. Procura lá, playlist de extracístola. Eu falo sobre cura, como você vai tratar, o que você não vai tratar, sobre o uso de magnésio, sobre o uso de medicações. Inclusive, várias coisas a gente fala a respeito lá nessa playlist. Abre lá a playlist, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vai lá em extracístola. Lá tem tudo isso que a gente tá trabalhando aqui, tá? Bom, aqui tem uma dúvida um pouquinho maior. Eu vou sintetizar ela pra vocês entenderem, tá? Mas, de uma forma geral, é o seguinte. A nossa participante perguntou. Ela falou que a mãe dela fez um e-cardiograma e disse que o coração dela tá um pouquinho crescido, tá? E o médico dela passou o KV de LOL. E ela tá muito preocupada com esse KV de LOL, de que ele pode tá fazendo mal pra ela. Porque ele disse que é o remédio pro coração, pode fazer hipotensão e outras coisas. Bom, se a gente for sintetizar, então, é o seguinte. Ela quis falar, ela até falou do nome do Divolol. Divolol é o KV de LOL. E não sabe se foi realmente o COVID ou não, né? Ela teve COVID em janeiro, né? Ela falou que vieram várias pessoas, mas após o COVID cresceu. Então, assim, a gente não sabe exatamente se foi antes do COVID esse coração grande ou se foi depois, porque até então não tinha esse outro exame, né? Então, assim, vamos sintetizar. Primeira coisa aqui, primeira dúvida. O COVID pode fazer o coração aumentar de tamanho? Pode. Inclusive, a gente tem vários, vários, vários vídeos falando sobre isso. Vai lá na playlist a respeito disso, que a gente vai ter lá tudo direitinho, tá bom? Outro detalhe, quanto a isso daqui de se o KV de LOL faz mal para o coração e é preocupante, é perigoso. Galera, eu não sei da onde que vocês tiram isso. Eu já falei isso várias vezes no canal e vou tornar a falar. Para de ficar procurando vídeo sem noção. Para de ficar procurando vídeo na internet que não tem lógica para existir, tá? A gente tem muita gente vendendo medo, vendendo conteúdo porcaria. Tem gente que não é médico, não é da área da saúde, né? Não tem nada, não tem nenhuma propriedade para falar disso aí. Galera, as únicas pessoas que têm propriedade para falar de uma medicação dessa é o médico e o farmacêutico, tá? Ah, quer dizer que outras pessoas não podem falar? Podem falar. Mas eu acho que você poderia levar ferro e fogo, mas os médicos e os farmacêuticos para falar isso aí. A aplicabilidade da medicação é o médico. A composição, a forma de tomar, a posologia, efeitos colaterais, aí pode ser o médico e o farmacêutico, tá? Cada um tem a sua divisão aí. O farmacêutico tem um papel muito importante aí na questão de medicação. Reorientar o paciente, explicar alguns efeitos colaterais. Tem muita propriedade um farmacêutico para explicar bem isso aí. Mas para de ver vídeo merda por aí que fala besteira. A medicação não causa nenhum problema no coração. Não causa, não vai criar resistência, tá? Esse KVG-Law aqui não vai tornar teu coração pior. Não existe essa questão de ele vai ser tóxico para o teu coração. Não existe isso. Todas as medicações, elas são ponderadas os riscos e os benefícios da medicação. A gente tem os efeitos colaterais, que são efeitos previstos. A gente vai avaliar isso em cada paciente, tá? A gente tem que decidir de cada paciente se ele pode ou não tomar. Se foi decidido tomar, eu te garanto que os benefícios vão superar os riscos, sim. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Tomou a medicação, o médico passou, vai tomar. Doutor, mas eu não estou confiante nesse médico. Então, tu está num péssimo médico. Ele pode ter errado a medicação? Pode. Vai com o médico que você confie. Por exemplo, doutor, eu confio em você. Então, vai perguntar de mim. Pergunta de mim. Pronto, eu estou aqui para fazer o quê? Para te ajudar. Aí você quer evitar. Aqui tem conteúdo gratuito. Você pode perguntar o que você quiser. Eu estou aqui para ajudar. Você vai ficar fazendo firula, loucura? Para com isso, cara. Para com isso. Então, o carvê de LOL vai fazer mal para o coração? Não. Vai causar hipotensão? Pode causar hipotensão. Se você é dose muito elevada. Pode causar baraticadia? Pode causar baraticadia. Ou seja, a frequência cardíaca é cair. Sim. A intenção é justamente essa, na maioria das vezes. Ah, mas ela falou aqui. Ah, ela toma. Mas ela não tem hipertensão. Mas o uso não é só para hipertensão. O uso não é só para baixar a frequência. Então, o que está acontecendo aqui? Falta de informação. O profissional médico que você está indo não está te explicando. Não está adiantando nada a você com esse médico. Se você está desconfortável, está indo lá, não está dando certo. Tem que trocar de médico. Tem que marcar uma consulta com um médico de verdade. Porque isso daí é loucura. A pessoa te explicou totalmente errado. Não tem problema nenhum em usar medicação. Ah, mas ela não tem hipertensão. Não tem problema. Ah, mas ela não tem problema no coração. Não tem problema. Ah, ela queria dois pudros e um gato. Não tem problema. Não vai acontecer nada. Outra pergunta aqui. Extracístole supraventricular no ecocardiograma e um rota é normal. Fazer outro exame? Ou é isso mesmo? E está tudo certo. Ó, que nem botou aqui. Extracístole no subventricular no eletrocardiograma. Não tem problema nenhum. Muita gente vai ter extracístole supraventricular no eletrocardiograma, tá? A gente se preocupa quando tem muito mais de 5 ali. A gente já fica um pouquinho mais esperto e tal. Mas a gente já fez o rota e o rota é normal. Está tudo certo? Está tudo certo. Não fica procurando pelo em ovo não. É normal você ter uma ou outra extracístole, tá? Isso é normal acontecer. Não se estresse com isso que isso não existe. Não precisa ficar preocupado não. De verdade. Esquece isso aí. Tá. Vamos ver aqui. Trato há um ano a fibrilação atrial e o flutter. Há dois meses houve reversão com a meadarona, celosoc e xarelto. Tem que continuar com os medicamentos? Devo cuidar de quais vezes colaterais possíveis. Porra, pergunta top, hein? Pergunta top. Pergunta complexa. Longa. Tá. Pergunta que merece bastante atenção aqui. Chefe, vamos tentar sintetizar aqui a pergunta de uma vez. Houve reversão com a meadarona, celosoc e xarelto. Então, a tua fibração anterior era bem agressiva, né? Deve continuar com os medicamentos? Sim. Por quanto tempo? Agora sim. Vamos lá. Vamos começar com a meadarona. Existe um tempo, um prazo para uma meadarona? Depende. Se você teve alterações estruturais ou não, aí vai definir. Se você teve alteração estrutural, a tex, pelo contrário, você vai usar aí. Longos períodos ou até a vida toda. Vai depender muito de efeitos colaterais que você possa ter da meadarona. Tireoidite, pneumonite, né? Outras inflamações, descompensação dos urbano tireoideanos, tá? E de prática, o que a gente faz? Se você reverter o talzão na meadarona, vai continuar com a meadarona 200mg uma vez ao dia. A gente abaixa para 100mg. Avalia em três meses com o router, vai observando se você tiver alteração estrutural. Se você não tiver alteração estrutural, a gente vai, coloca, deixa no celosoc, observa com o celosoc. Também faz esse trabalho. Três meses e reavalia, faz o novo router. E vai decidindo individualmente se suspende ou não. Quanto ao xarelto, existe sim a diretriz que fala a respeito de você usar quanto tempo. Geralmente, a gente usa por quatro semanas após a reversão. Quatro semanas. Ah, mas aí depois suspende? Depende, tá? Depende. Aí a gente vai decidir se você foi muito alto risco, se a tua FA é paroxística, se ela não é paroxística, se ela está vindo e voltando, quais são as chances, se tu é muito alto risco, se o seu xarelto de vasco deu muito elevado. Então, cara, vai depender muito. Às vezes a gente tem um xarelto de vasco muito elevado e mesmo apesar da reversão ali da arritmia, a gente prefere deixar o paciente utilizar. Por exemplo, ah, cara, eu tive um... Eu tive AVC e aí eu reverti, usei o xarelto, nunca mais tive. Aí vale a pena até deixar, sabe? Então é muito individual. Se o paciente é idoso, se não é idoso, quanto tempo tem de uso, tem prótese, não tem prótese. Então é uma decisão muito complexa. Mas de praxe, vamos dizer assim, que tu tenha tudo bonitinho. Não tem nenhuma alteração estrutural, não é alto risco. Reverteu, vai usar por mais quatro semanas. O xarelto tão da massa. Vamos observar o resto aí pra gente ver o que vai acontecer na frente. Pra ver se a gente tira ou não. Geralmente, a gente acaba tirando depois de quatro semanas, avalia. Mas claro, vai fazer o ecocardiograma, vamos avaliar se tem algum trombo. Tem tudo isso aí ainda, tá? Bora ver aqui. Tá, o que eu posso fazer no momento que estiver tendo extracistolias? Beleza, vocês veem que a extracistolia é o assunto do século. Também aqui por causa de ansiedade, né? Então, o que eu posso fazer no momento que eu estiver tendo extracistroias, né? Beleza. Ó, o primeiro passo que você vai fazer aqui. Quando você estiver tendo extracistroias, o primeiro passo é ter calma. Se você conhece a tua extracistroias, por exemplo, você sabe que a densidade é baixa, fica tranquilo, não vai acontecer nada, você não vai morrer. Você não vai morrer. Ah, a densidade é bem tranquila, baixa, a densidade é moderada, não vai acontecer nada, não vai morrer. Ah, a minha deu moderada, eu estou tomando remédio. Não, vai morrer. Ah, eu não conheço as minhas extracistroias, tive a primeira vez agora, tal. Vai fazer um holter, vamos avaliar o que está acontecendo, vamos decidir se a tua é baixa, médio ou alto risco, tá? Para a gente poder tomar a conta ideal. Beleza, beleza. Vamos botar assim, a gente fez lá, eu estou tendo muita extracistro, eu queria reverter. Estou agoniado. Primeiro passo que você pode fazer, primeiro, se você não for idoso, se você não, não for idoso, não for idoso, vou deixar bem claro, não for idoso, não for idoso, tá? De novo. Você pode fazer massagem no seu carotilho aqui, para dar uma freadinha no coração, o coração vai dando uma freadinha. Você pode fazer muito melhor do que isso aí, fazer técnicas de meditação, por exemplo, você puxa o ar, solta com calma, para de pensar besteira. Então, isso aí são coisas que você pode fazer, que vão te auxiliar aí na reversão de extracistolia. Então, vai tentar relaxar, vai tentar fazer respirações profundas, pode fazer massagem do seu carotídeo, que a extracistole vai passar. Ela vai passar, ela não vai te matar, tá? Vai acontecer uma ou outra aqui, mas ela não vai te matar, beleza? E aí, quando eu me preocupar com as extracistole supraventriculares? Cara, extracistole supraventricular, ela tem várias controvérsias aí. O que diz a literatura que eu mais conheço e mais vejo? O que é? A extracistole supraventricular, ela é benigna na maioria das vezes, tá? Como eu te falei antes, dividir entre densidade 5%, 5 a 10% e acima de 10%. Se for acima de 10%, a gente tem que tratar. Entre 5 e 10, vamos dividir com o paciente, abaixo de 5, não precisa, a não ser que o paciente seja sintomático. Mas como é que a gente tem que tratar mesmo? Vamos dizer que... Foda-se esses parâmetros aqui. Vamos lá, vamos dizer que não tem essa porra desse parâmetro, não tem nada. Beleza? A gente só vai pensar em tratamento de supraventricular realmente, de fato, se a tua frequência cardíaca ficar acima de 100 batimentos por minuto. Isso é o que fala a literatura. 100 batimentos por minuto. Maior que esses 100 batimentos por minuto, a chance de ter deterioração do miocárdio é maior. Calma. Olha lá. Olha como vocês podem complicar a ideia de vocês. A chance... A chance... Não quer dizer que vai acontecer. A chance de deterioração do coração é maior quando tiver extracista supraventricular com frequência cardíaca acima de 100. Frequência cardíaca acima de 100. Com extra de células subventricular. Porra, mas isso em quanto tempo? Não existe. Não existe nada na literatura que fala isso. Doutor, quanto tempo que tu acha no tempo da tua experiência? Quanto tempo que tu acha que eu posso começar a ter uma alteração? Começar a ter uma alteração de troca cardíaca? Talvez uns seis meses sendo muito, muito pessimista. Muito pessimista. Com, porra, bastante extracista e pra cacete mesmo. Então, em seis meses, depois de seis meses tu começa a ter. Eu tô jogando bem assim, por baixo. Geralmente um ano. Um ano de gastar a cistolia. A partir de um ano de gastar a cistolia, teu coração vai começar a ter um problema. E aí você vai começar o teu tratamento. Mas puta que pariu também. Desculpa o palavrão. Tu esperar um ano pra se tratar também tu é sacana demais. Aí é pedir, né? Aí é pedir. Aí não tem jeito não. Então tu tem um ano, uma janela de um ano pra começar o teu tratamento. Então vamos dizer que tu não tratou. Tu quer que se lasque isso aí. Passou um ano, você vai começar a ter deterioração. E aí? Quanto tempo leva pra acabar com o meu coração? Vamos lá de novo. Mais ou menos um ano também. Então tu tem uma janela de dois anos pra tu arrebentar teu coração se tu quiser. Ah, tu tá com um tratamento. Resolve? Resolve. Pode voltar ao normal? Pode. A chance é menor? Menor. Quanto mais tempo tu passa, pior. Eu tenho como curar essa estressividade? Tem. Beleza? Então assim, vamos ter calma. Se você for comigo nesse vídeo aqui até esse momento, escreve aqui pra nos comentários. Doutor? Cheguei até o final. Gosto pra caramba do seu canal. Continuo com essa proposta. Eu preciso ter esse feedback. Porque se eu ficar trazendo vídeos assim e não tiver nenhum tipo de feedback, eu vou entender que é péssimo o meu trabalho, que eu não preciso trazer informação desse jeito, que vocês estão tudo muito bem. Então, a minha missão aqui é trazer informação. Mas eu preciso ter o meu feedback pra poder saber se vale a pena ou não. Porque olha só galera, a gente tá aqui hoje, vamos conferir aqui. Nós estamos no dia 23 de outubro, 3 e 5 da tarde de um domingo. E eu tô gravando um vídeo pra vocês. Então, eu preciso que tenha feedback. E até agora também, eu queria até dar aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado por todos vocês que participam aqui do canal. Nós conseguimos atingir 17 mil inscritos no nosso canal. Eu lembro que quando eu comecei no primeiro inscrito, eu lembro até de alguns nomes que me acompanham até hoje. Graças a Deus, graças a vocês, eu tô aqui trazendo cada vez mais informações. Então, dá esse feedback galera, vamos se ajudar, tá certo? Um forte abraço então, até o nosso próximo vídeo. E você que ainda não tá participando do canal, do nosso grupo do Minuto Cardiologia do WhatsApp, como eu falei, QR Code tá aqui, só clicar. O link também tá na descrição. Um forte abraço e até mais.